Joga a mãozinha pra cima! E encontrei, meu amor, minha claramente, te entreguei, te mostrei, quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par, procuro entender porquê. Eu sem você já não durmo, nem sei voar, sonho a viver. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. Todo dia eu quero, todo dia espero, todo dia eu chamo, todo dia eu amo, só você. E vai valer a pena mudar essa cena, viver meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. Joga a mãozinha pra cima, avança, 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 e vai. Esse é o lado das coleguinhas, se manisimaga, só na sofrência. É hoje que eu pego até cair, e se eu cair eu continuo o pé bem deitado, menino. Diz, procurei, aí você diz, ó, encontrei. E encontrei, meu amor, minha cada verdade. Entreguei, te mostrei, quem eu sou, quem eu sou, a minha verdade. E eu, eu sou pássaro noturno, quer ser meu pai, procuro entender porquê. E eu, sem você já não durmo, eu nem sei voar, sonhar viver. Quem sabe cantar, eu quero ouvir. Todo dia eu quero, todo dia, todo dia, todo dia eu amo, eu amo só você. E vai valer a pena, mudar essa cena, viver o meu roteiro, amo o tempo inteiro, só você. E vai valer a pena, mudar essa cena, viver o meu roteiro, amo o tempo inteiro. E vai valer a pena, mudar essa cena, viver o meu roteiro, amo o tempo inteiro. Só você. Só você. Seu pássaro no trigo